O que? Vai, grupo! E aí, Rio? Meu discípulo Esse não é problema Gente, rapatiza Mas foi o que eu disse E se vamos İşando Vivem reuni-ou de coração Problemas 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 Problema Problemas Problemas Marco a justa Quem é que eu respeito Viva a gente nesse jogo, vai dar assim Sobre o amor, eu jurei Ao sol de um ano, eu pei Não me vai poder dizer Ei, você vai fazer o que? Eu já posso, e eu vou fazer o que? Eu já posso, e eu vou fazer o que? Ei, eu sei que não tem mais bem Só é pra estar de que eu Eu já luto também Tudo é o que?